O Superior Tribunal de Justiça encerrou o semestre com um balanço do que foi votado nos primeiros seis meses do ano. Um trabalho melhor e eficiente. Essa foi a frase usada pela presidente em exercício do STJ, Lauro Itavaz, para definir o semestre do Superior Tribunal de Justiça. Durante a última reunião da Corte Especial, antes do recesso de julho, os números foram divulgados. Mais de 218 mil julgamentos foram realizados nos primeiros seis meses de 2015. E 166 mil processos deram entrada no tribunal neste período, um aumento de 20% em relação aos primeiros meses do ano passado. Nós, neste período, demonstramos um trabalho mais eficiente. Mais eficiente, eu posso até afirmar, em número e em qualidade. A presidente em exercício ressaltou ainda o suporte considerado por ela determinante da Secretaria Judiciária e do NURER, o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do STJ. Ambos atuam filtrando os casos que chegam aos gabinetes. Só no primeiro semestre, mais de 50 mil processos deixaram de ser entregues aos ministros. Por que a gente acha que esse dado é muito importante? Porque os ministros tiveram tempo de examinar processos mais importantes, processos mais antigos, que estavam já distribuídos e se deixaram de examinar cerca de 50% dos processos que foram distribuídos. Também foram divulgados os números de casos julgados pelas sessões e turmas do STJ. Mais de 12 mil decisões foram produzidas nos primeiros seis meses de 2015. Os processos reúnem temas de direito público, privado e penal, julgados nas três sessões do Superior Tribunal de Justiça. As decisões nesses recursos servem de orientação para tribunais de segunda instância de todo o país.